Olá, pessoal! É o canal da Helena Brasil Total. Como nessas primeiras fotos, Marcos e Mona. Nessa segunda foto, a nossa gauchinha, Emília Araújo. Nesse próximo post que vem, e tá escrito Marbi, que é Marcos e Babi. Bom, gente, tem fondon pra todo gosto. Qual é o seu fondon, gente? Vamos trazer aqui pra nossa roda também? Vamos lá! Bom, tem fãs que gostam de Monarcos. Tem fãs que gostam de Mali, casal Mali. Tem fãs que é Marbi, Marcos e Babi. Gente, é fondon pra todo gosto. Mas Marcos, longe desse fondon todo, se colocou lá na fazenda em Piedade. Tá com amigos, como está aqui na foto, lá em Piedade. Saiu da fazenda, foi pra outra fazenda, está lá colocando papo em dia com os amigos lá em Piedade. Ele passou esse final de semana por lá. Não sei se ele está no momento, mas no sábado ele estava lá. E tá aí, ó, Marcos com os amigos, conversando sobre fazenda, o que deu certo, o que não deu. Tá lá contando pros amigos dele que ele tem esse amigo ali nessa fazenda. E hoje também vai ter a entrevista do Marcos no Geraldo Luiz. Então vamos ver o que ele vai dizer nessa entrevista ali no Geraldo Luiz. Se tudo isso que a gente tá falando, Monarcos, Mali, tá falando também Marbi. O que ele vai dizer? Porque, olha, tá vendo aqui, ó, vai ter esses assuntos que estão aqui, bem polêmicos.